Seguidores, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no Mineirão Atacarejo de Viçosa para gravar o quadro Prosa na Cozinha com a Mineirão. Desta vez a nossa querida amiga Camila, lá de Coimbra, não é Coimbra ou Portugal, é Coimbra aqui do lado, né amiga? Veio aqui nos ensinar uma receita que tem como ingrediente primordial o leite condensado. Nós estou no creme de leite, vamos para o leite de casa. Não é? E você me explicou que não é qualquer um que você gosta de usar ou qualquer um que dá o ponto. Me explica aí pessoal qual é a receita e o que é isso? Para ter um brigadeiro de qualidade a gente precisa de alguns ingredientes e no caso o leite condensado ele tem que ser integral ou semi integral. Só que tem que ter 6% de gordura e o integral 8%. Se for abaixo disso, o brigadeiro fica puxento, não chega no ponto e não fica bom. Qual que é a receita de hoje? Ai meu Deus, bombom de maracanjá com morango, mará morango. Ô delícia, nós vamos para lá agora, ela vai usar a cozinha da irmã. Isso. Obrigada irmã. A minha incentivadora Carol. Carol, muito obrigada. E nós vamos lá saber, você já compra aqui no Mineiro de vez em quando, eu vi que você faz algumas compras aqui, né? Sempre, né? Ah, sempre. Porque tem um preço muito bom, principalmente do leite condensado, que lá na minha cidade é bem caro, né? E aqui até mesmo o creme de leite e os outros ingredientes são um preço bem legal. Perfeito. Você tá passando aí embaixo as redes sociais dela, vocês acompanham e vejam as delícias que ela está preparando, não só para o mês de abril, mas para todo ano, tá bom? Vamos lá então. Seguidores, estamos aqui na casa da Carol, irmã da Mimila. O Instagram é mimila.ferreira? FerreiraMimila, arroba FerreiraMimila. E o da... Ou o Del Delícias. Hã? Da Carol? Não, o seu da Delícias... Como que chama? Delícias da Di. Isso, Del.ícias D. D, com dois E. Isso. Com dois E. Então vocês anotam aí, ó, já estou com parte dos ingredientes. Baracujá para enfeitar. É, por causa da sementinha, né? A polpa e os morancos. Frescos. Isso. O que mais? Aí a gente vai usar aqui, chocolate nobre, né? Para banhar os bombons. O leite condensado, seis por cento, tá? Que é para dar um brilho, cremosidade. Pode ser de seis por cento de gordura a mais. Abaixo não vai dar certo, vai ficar um brigadeiro ruim, ascarado, puxento. E o creme de leite, dezessete por cento de gordura. Que vai dar maciez, vai dar um brilho, vai ficar top, top, top. A manteiga pode usar também. Mas o creme de leite traz um... Ele deixa ele mais macio. Vou acompanhar ela aqui agora. Tudo que ela vai fazer no passo a passo. E vou passar aí para vocês no vídeo qual é essa receita. Claro que ela tem um segredinho. Esse ela não conta para a gente. Vocês encomendam lá porque já está tudo engatilhado para você receber as encomendas. Então pode começar. Fica à vontade. Desde quando você trabalha com isso, minha amiga? Vai fazer três anos. Eu já trabalhei um tempo em padaria. Mas aí depois voltei para a fábrica de imóveis e tal. Aí depois quando eu tive meu bebê. Eu vim ficar em casa por causa do bebezinho. Aí eu comecei a trabalhar em casa com a confeitaria. Agora qual é a etapa? É a etapa do brigadeiro. Vai cozinhar o brigadeiro para depois colocar a redução de maracujá. Já está quase pronta. Isso. Ela vai reduzir bem. Vai ficar tipo uma geleia. Não coloca nada. Ali é só maracujá mesmo. Com a roupa. E aqui a gente aproveita bem. Porque não pode desperdiçar. E hoje o que você tem no seu cardápio? O que você oferece para as pessoas de Viçosa região? Coimbra e região. Isso. Bolo. Bolo coberto com buttercream. Com o que? Buttercream. É um creme amanteigado com a base de merengue suíço. Aí a gente colocou o creme de leite. E não vai precisar da manteiga. Aí a fonte de gordura aqui vai ser só o creme de leite mesmo. Você começou agora com o seu público em Viçosa. Agora que eu falo uns meses atrás. É. Eu estava atendendo Coimbra e Rio Branco. Que é onde eu já trabalhei muito em Rio Branco. Então conhecia mais gente, né? Aí estou chegando aos poucos aqui em Viçosa. Quem faz o brigadeiro com manteiga, quando faz ele com o creme de leite, estranha um pouquinho. Porque fica um pouquinho mais ralo, mas depois vai continuando a cozinhar e ele fica igual ao outro, né? Sim. Assim, na consistência. No sabor que muda um pouquinho, que ele fica mais queimoso. Está indo em processo de cozimento. Aí ele vai reduzindo. Aí ele chega ao ponto de recheio. Que a gente pode mostrar. e depois o ponto de bolear. Quando chega nesse ponto aqui, vou colocar na minha redução de maracujá. Qual o ponto que já estamos aí, Mimila? O ponto de enrolar. Se fosse um brigadeiro ao leite, eu tinha tirado um pouquinho antes. Mas como esse é para fazer bombom, quando você vira, ele cai em blocos. Geralmente a gente fala, quando desgruda da panela, mas tem outro tipo de ponto, assim, maneiras, né? Para observar, né? Isso. Um hambúr. Mas bem mais gostoso, né? Beleza. Gosta dos dois. Esse daqui, ó. Se tiver no ponto certo, tá? Ele não gruda. depois que esfriar. Ele enrolado assim, ocupa menos espaço, tá? É só colocar uma etiqueta aqui com validade, o sabor do brigadeiro. E no freezer ele tem a validade de três meses. Aí eu deixei ele esfriar pelo menos umas seis horas, tá? E deixei ele no freezer uns 30 minutos só para ele firmar um pouquinho a mais e ficar mais fácil de enrolar. E aí depois disso... Vamos enrolar aqui. Vou tirar os talinhos aqui. só a folhinha mesmo para não soltar muita água. Porque o morango sendo ele fresco ele até a validade dele é menor, tá? Você pode pegar tanto com a colher para ser os mesmos tamanhos ou então usar uma balança. Aqui eu usei... Vou usar 30 gramas para cobrir o... o nosso... moranguinho. Vou untar com óleo. Coloquei um pouquinho de óleo aqui. pode ser óleo de soja mesmo. Não dá gosto, não? Não. O óleo não. Se fosse a manteiga, geralmente a gente usa margarina, manteiga... quase... assim, é mais fácil de encontrar. É com sal. Então dá gosto. Fica aquele... salgadinho. O óleo já não fica. Então quer dizer que você já trabalhou em pedaria e por um acaso você começou a fazer confeitos em casa e a encomenda bombou. Sem curso nenhum? Não. Curso não. Eu pego muita coisa de... vou estudando, mas não... assim, estudando... Mas é... não comecei através disso, né? Eu comecei a estudar confeitaria depois que eu comecei. Eu estava falando que na sua casa essa é a fonte de renda, mas é do seu marido e você tem um filho. Isso. Você pretende investir mais nesse negócio? Sim. O projeto é daqui uns três a quatro anos devido a essa pandemia e tal. Então a gente até aumentou o projeto para quatro anos. Mas é de ter uma confeitaria mesmo, um espaço... Físico. Isso, para atender o pessoal. porque no momento a gente está mais é com o delivery, né? Aí eu vou deixar assim. Aí eu deixo mais uns trinta minutinhos só para firmar para na hora de banhar ficar mais fácil. O chocolate, ele está aqui nesse recipiente, no bowl. Ele está assim porque eu já derreti e já fiz alguns... alguns bombons limpos para deixar preparado para a gente aqui. E agora eu vou voltar a todo o processo. Como ele é um chocolate nobre, esse da Nestlé, até abertinho aqui, ele é um chocolate nobre, então ele exige a temperagem. Tem vários tipos de temperagem. A gente vai fazer o método de adição. a cada trinta segundos vai mexer. De trinta e trinta segundos para ele não queimar o chocolate. E aqui eu vou ficar. Vem, mexe um pouquinho em fundo só para não queimar mesmo. E no banho-maria não pode ferver a água que estraga o chocolate. Aí você vai cortando para fazer a temperagem. Isso. Junto com o outro que está no micro-ondas. Isso. Aí é 20% daquilo que você já está ali. No micro-ondas. Isso. Aí no caso eu piquei 400 gramas. Aí eu derreti 320 e guardei 80 para a temperagem. A etapa que estamos vivendo. A gente vai colocar aqueles outros 20% de chocolate, né? Para fazer a temperagem. Vou quebrar para ficar mais fácil. E ele derrete só com o calor do outro? Isso. E vai chegar a... Vai abaixar a temperatura, né? Sim. Qual é a próxima etapa? Acho que é essa mais gostosa. Antes de comer, né? Nós vamos banhar ele. Está vendo? Quando você coloca ele no congelador ele fica até mais fácil. Ele firma um pouquinho. mais. Hum, você vem aqui. Olha, queridos, que maravilha. Queridos, depois disso tudo que eu mostrei a vocês, muita água na boca porque olha só que delícia. E esses detalhezinhos que estão aqui, ela vai fazer para a gente aqui na mesa que é uma pedra linda que ela usa para poder temperar o chocolate. Essa aqui é o recheio, não é isso, menina? O recheio que ela guardou com a próxima receita. Ah, meu Deus do céu. E agora? Então faz os seus delicadinhos aí e quero te agradecer por ter recebido a gente aqui, tá? Isso, eu que agradeço pela oportunidade, pelo carinho de sempre, tá? e espero que você goste. Ah, com certeza. Esse é um quadro, esse é o quadro chamado Proda na Cozinha com Mineirão que nos dá muita alegria, volto a falar, de conhecer as cozinheiras e ela é a primeira da região que a gente convidou que a nossa intenção depois de meses no ar é começar a abrir oportunidade para vocês também de outras cidades que fazem compras no supermercado Mineirão. Nossa, o detalhezinho. Eu já estou tirando a máscara aqui. Aí você pega, deixa ele escorrer um pouquinho. Vem aqui. Um zigue-zague para ficar bem bonitinho. Que delícia. Vamos lá. Quero quatro. Servidos. Até uma próxima. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada a você.